Bom dia a todos e a todas. Meu nome é José Honorato. Eu fui presidente da Executiva Nacional de Tão de Computação, onde eu discuti ao longo de 2007 até 2011 o projeto de regulamentação da profissão, a informática. Essa discussão tem sido feita sempre com algumas entidades parceiras, e por isso a gente convidou aqui o professor Roberto Bigonha, que é representante da SBC. Ele é o responsável pelo projeto de regulamentação da Sociedade Brasileira de Computação. Então vamos fazer um debate aqui também com a Fena Dados, a Federação dos Sindicatos de Pós-Sistema de Dados, na figura do diretor de TIC, o César Pierini. Eu vou colocar um pouquinho do que foi discutido ao longo dos anos, quando eu participei da Executiva, vou estar mediando essa apresentação e estar colocando o que eu vi como estudante de computação e profissional também. Eu trabalho com TI desde 1998, comecei cedo, muito antes de fazer faculdade, então vou estar colocando um pouco da minha experiência de trabalho, comentando o projeto de lei que está em implementação no Senado Federal, o projeto, se você se conhece, o 607 de 2007, que é um projeto que trata da regulamentação de TI. E para iniciar, eu vou deixar o César Pierini, que é o sindicato, que representa o sindicato da Federação dos Sindicatos de Informática, ele vai apresentar um pouquinho a proposta da Fena Dados, qual é a visão da Fena Dados sobre a regulamentação da área de TI. Bom dia a todas e a todos, eu sou o César Pierini, eu sou o diretor de TI da Fena Dados, Federação Nacional dos Profissionais de Tecnologia da Informação, hoje já comunicação, chamamos de TI. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui, de participar, de nós estarmos mais uma vez, participando desse grande evento, que é um dos maiores eventos de TI do mundo, em nome do Norato, nós agradecemos a toda a organização. A Fena Dados é uma federação dos trabalhadores de TI, que tem representação nacional, através dos seus sindicatos filiados, hoje ela representa quase meio milhão de trabalhadores, em todo o território nacional, e nós estamos aí já, desde a sua antecessora, que era uma associação, que era a propriedade lá, que era a Associação dos Profissionais de Impressamento de Dados, com esse tema, regulamentação da profissão. Claro que a gente tem muitos outros temas, que realmente, que é a condição de trabalho, que é a campanha de salarial todo ano, que realmente, mas, em paralelo, sempre vem a questão da regulamentação da profissão. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui, que nós temos o nosso projeto, que é uma proposta para vocês entenderem mais ou menos qual que é a ideia do nosso projeto construído pelos trabalhadores. Aqui, nos rumos da regulamentação, já, como eu falei, já há 30 anos que está em debate, a questão da regulamentação, já teve, eu creio que, uns 15 ou mais projetos de regulamentação, a maioria já arquivados no Congresso Nacional. Hoje, que está em implementação, aí, é o único, aí, que eu sei, que está mais, assim, adiantado, aí, como o Norato já citou, aí, o projeto de lei, o PL 607 de 2007, que está na CAS, que é a Comissão de Assuntos Sociais, que está sob o comando, lá, a presidência do senador, o Elton Dias, o senador, lá, do PT, lá, do Piauí. Particularmente, nós, trabalhadores, FENADADO, Federação, somos contrários a esse projeto. Por que somos contrários a esse projeto? Porque, na verdade, ele não contempla todos os profissionais que nós temos hoje no DTI. Ele só contempla, de uma forma formal, né, os graduados que estão se formando hoje nas universidades. E, como todos nós sabemos, eu, inclusive, trabalho numa empresa, que tem uma grande maioria, são profissionais, excelentes profissionais, que não são formados em, na parte, lá, de análise de sistemas, ciência da computação, né, e estão aí, e estão fazendo diferença, ainda, fazendo muita diferença nesse mercado. Então, se aprovaria, se aprovasse esse projeto, automaticamente eles ficariam fora. Nossa proposta aqui. Nós sempre tinha esse debate aí, até nos outros projetos que já teve, aí a gente teve participação da federação, com proposta e tal, mas, geralmente, nunca chegava-se assim, chegava na hora, ah, vamos apresentar uma emenda, alguma coisa lá, né. Como é difícil de você ter um consenso nacional de todos os trabalhadores, que, na verdade, a federação só encaminha alguma coisa que tem aprovação nacional dos trabalhadores, ela encaminha por conta dela, né. Então, o que aconteceu? Nós pegamos e reunimos já há uns dois anos aí, e construímos, né, um projeto nosso, né, de regulamentação da profissão. Então, o que está ali já, né, nós temos uma frase que é a organização do legado e a adequação às mudanças e proteger os profissionais, né. Tá certo? Então, o que que a ideia aqui? Regulamentar, né, mas já pensando nesses profissionais que estão hoje no mercado. Aqui um pouco da história. Em 1991, né, já teve o projeto com problemas, imagino, já faz mais de 30 anos. Então, como que foi, aí que está a prova que realmente não funciona, você pegar e fazer, regulamentar as profissões específicas, assim, né. Analise de sistema, programador de computador, operador de equipamento, funcionamento de dados, digitador, preparador de dados, controlador de qualidade, funcionamento de dados. Você vê que, pelo menos, aquelas três ali debaixo, quatro debaixo ali, totalmente extinto. Então, quer dizer que se o cara fosse um profissional ali, nesse aí, ele estava totalmente, totalmente fora, já. O que que é a ideia aqui da argumentação aqui? Mais ou menos o elenco, mais ou menos o que nós temos do projeto. Então, é regulamentar todas as profissões, né, de processamento de dados, todas as atividades econômicas que nós temos de processamento de dados. Qual que é a ideia? A ideia é porque, hoje, nós temos, na Receita Federal, nós temos o CNAE, que é, se eu ver, cadastro, não é, não lembro direito, é cadastro de atividades nacionales, de atividades econômicas, né. Então, a ideia é regulamentar essas profissões lá da CNAE, da Receita Federal, e do CBO, que é a classificação, na verdade, é a classificação da, também, também, a CNAE é a classificação nacional de atividade econômica, e CBO é a classificação brasileira de ocupação. E também regulamentar todas as, essas ocupações, na verdade, que são as profissões de tecnologia da informação. Por que que nós queremos isso? Porque, na verdade, o que acontece? A pessoa, eu penso, por exemplo, vendo o lado do profissional, que é a maioria, ainda hoje, que é empregado, quando chega na empresa, a empresa, ela nunca vai no CBO, vai registrar. A empresa sempre quer um nome feio, para pagar menos. O profissional quer um nome bonito, ela sempre registra lá no CBO, né, que nunca é um analista desse tema. É uma outra coisa lá, uma atividade de TI, mas não é um analista. Tanto é que tem um problema, se for hoje lá, ver o projeto, ah, mas esse projeto aí, do 607, diz que quem trabalhou na profissão de analista nos últimos cinco anos vai entrar. Mas aí ele vai, como lá na carteira de trabalho dele, não está analista desse tema. Está outra coisa lá. Está no número qualquer da CBO lá, do XPT lá, da XPTO, da alguma coisa. Então, não é um modelo não autárquico de certificação, que quer dizer que aí nós não vamos ter um órgão público para fazer. São os próprios trabalhadores que vão fixar isso aí. A democracia na eficácia das normas também, né, os trabalhadores que vão normatizar isso aí. A correspondência dos direitos e deveres. A normatização de conformidade também, né, que, na verdade, lá cada profissão vai ter esse padrão, né. Por exemplo, lá o programador Java, lá tem um padrão. O programador Java é o padrão, aquilo lá é nacional, né. Não tem um que tem uma certa, é, que é um grado e o outro tem outra. É insolidez jurídica na construção de 1988, lá. Aqui o, aqui os, na verdade, o protagonismo seriam os próprios profissionais mesmo, né. Que estariam os profissionais e os trabalhadores. Então, eles que vão, é, fixar lá as regras e os requisitos para fazer essa certificação. Claro que isso aí vai ser uma certificação pública, né, através dos conselhos lá, que vai ser, através das entidades, vão ser formados. É, a capacidade de adequar a mudança, né, que nós temos aí um dinamismo, claro que toda profissão tem um certo dinamismo, mas a parte de DIC é estandoso, né, o dinamismo que tem. É, proteção equilibrada, né, dos profissionais e a sociedade. Aqui o processamento de dados, aqui, é indissolúvel a informática. Tanto é que hoje nós brigamos, que tem sindicatos que estão entrando aí, dizendo que nós, o processamento de dados, não é TI, é outra, é indissolúvel. É a organização do legado, né, que nós vamos ter que organizar todas essas profissões aí, que estão aí, na TIC. A adequação, né, do desenvolvimento da TIC e da TI às TIC, e implantação do sistema federal de conselhos. O que que é ali o... Os conselhos, as atribuições, né? Seria certificar a conformidade dos exercícios das gerais econômicas, ofícios e profissões, diferenciar a capacidade técnica e evidência, né, dos projetos, fixar regras e atestar, certificar a participação de empresas e organizações profissionais de forma adequada. Então, aqui, o conselho já vai cuidar, né, de todo, ela vai pegar lá esse banco de dados público, né, e vai organizar essas profissões, né, e acompanhar, revitalizar elas e organizá-las. Informar, corrigir, poner, prover, reparar para os estudantes desviados, né, se tiver algum problema do profissional, claro que isso aí o conselho vai atuar. Criar e manter, né, esse aqui é o princípio primordial, né, criar e manter o sistema de certificação pública, que daí seria todas as profissões, teriam uma certificação pública, como hoje tem, né, a Microsoft tem as certificações, tem a outras, a IBM tem as suas certificações e tal, né, e representar o conjunto de profissionais. Aqui seria, a ideia seria um sistema federal de conselhos, que seria as entidades de direitos mantidos com recursos dos associados, da prestação de serviço, porque hoje eles sabem que nós temos problemas aí na, porque, na verdade, os conselhos aprovados pelo Congresso hoje é um órgão público, e hoje está tendo dificuldade, até a questão constitucional, de realmente criar o órgão público, até porque para você criar um órgão público, ela tem despesa, né, e aí o governo que vai, é o executivo que vai dizer de onde que vem a fonte, como é que ele vai pagar, que ele vai ter que pagar uma série de trabalhadores, de profissionais públicos, que vai fazer um concurso, né, para atender isso aí. Então, a ideia desse seria nós trabalharmos com uma entidade nossa mesmo, uma entidade privada, tipo uma ONG. A representação judicial e extrajudicial dos profissionais, né, as instâncias, né, coordenadoras aí seria o CONIN, que seria a nacional, né, a comissão nacional, e os regionais, os conselhos regionais, que seriam os CRIs. o processo de construção, né, daí seria através de uma comissão, que seria formada, né, aí sim seria a integração, daí, das entidades ali, para fazer essa comissão. Claro que nós pegaria a SBC, aqui, que está representada aqui pelo Bigonha, estaria a Fena Info, que é das empresas, teríamos a Fena Dados, né, que é a dos trabalhadores, teríamos a INEC, aí, que o... o Norato já citou e tal, que, para os estudantes. Daí, essa comissão, essas organizações, né, que cuidariam da formação, né, da construção, na verdade, desses conselhos. É, eu vejo aqui, ia ser de acordo com a mobilização, né, quanto mais mobilização tivesse, né, mais rápido ia ser. a existência ali, já nos estados, lá, né, fazer o trabalho, a mobilização nacional nos estados, e as decisões aí, né, abertas e seis conclusões. Uma participação da nacional, desde a ideia de todos os trabalhadores, estudantes, empresários, a SBC, a sociedade científica, né, nessa construção. e isso aí, seria, mais ou menos, a nossa proposta. É, eu vou passar a palavra para o professor Bigonha, no final a gente vai discutir um pouco mais sobre o projeto, a ideia é mais de uma discussão também, vendo o posicionamento de vocês aqui, fazer um painel mesmo, com perguntas e respostas. Então, vou passar, está passando para o professor Bigonha, comentar um pouquinho, que eu não cheguei a comentar desse projeto, de lei que está em implementação, mas eu queria fazer alguns comentários em cima dele. Agora está passando a palavra para o professor Roberto Bigonha. Vai. Então, eu vou aproveitar, enquanto o professor está se posicionando, então, vou antecipar a minha fala. Sim, esse projeto, 667, como foi comentado aqui, ele, a princípio, ele visa regulamentar a área de analista de sistema, técnico de informática e correlatas. É basicamente analista de sistema e técnico de informática. A primeira grande equívoco do projeto é isso, acho que ele limita o profissional de TI a analista de sistema e técnico de informática. Isso já é um primeiro impasse. Aí você tem outros problemas nesse projeto, que é limar da área de informática que não está naquela classificação que ele coloca no projeto. Inicialmente, o projeto, ele citava bem assim, quem tem graduação em ciência da computação, sistema de informação e análise de sistema. quem poderia atuar seria nesses três cursos, mas deve ter gente aqui de vários outros cursos. Posteriormente, teve uma alteração no projeto para incluir o curso de engenharia da computação, mas nós temos vários cursos com nomenclatura diferente, tipo engenharia de software, engenharia de hardware mesmo, tem muitos cursos com nomenclatura diferenciada. Eu vou concluir e passo para o sobreganho e finalizar. Sim. Por último, acho que o outro ponto principal quanto a esse projeto, não só a classificação, que ele já começa limitado, criando apenas duas classificações de técnico e analista, acho que isso seria o pior. Vem a questão básica dos conselhos, que quem milita na área de, no movimento estudantil, como eu militei há muito tempo, sabe que os movimentos sociais da área de computação, não só o movimento estudantil, a SBC, a Finadas, é contra esse modelo tradicional de conselho, que quer basicamente arrecadar dinheiro. no projeto de lei, tinha um ponto lá no projeto original que ele dizia que a correção da anuidade anual seria em torno acho que de 10% ou 20%, não lembro, já começaram mostrando bem qual seria o objetivo. A multa por atraso também, a partir do dia 30 de março, seria em torno de 10% a 20%, um projeto que já é da época do real, da inflação, que não existe essa inflação toda, uma inflação que em 2007 ainda era muito menor, já começaram mostrando um objetivo real, que era um conselho simplesmente para arrecadar dinheiro, não era um conselho visando realmente regulamentar e atender as demandas da área de computação. Esse projeto, quando chegou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ele foi considerado inconstitucional por causa dessas taxas abusivas e por causa da própria criação do Conselho Federal, que não é uma incumbência do Senado, não pode ser criado no Legislativo, seria que nós podemos regulamentar assim, mas a criação do Conselho não cabe ao Legislativo, cabe sim à Presidência da República, ao Executivo. Então, assim, a visão, a minha visão, minha visão da... Eu não estou aqui como representante da Executiva de Computação, porque eu já formei, já nem sou mais estudante, hoje sou professor, mas a visão do movimento estudantil que eu fiz parte e que acompanhou é que a área de computação deve sim ser regulamentada, a gente tem que definir quais as atribuições de cada cargo, o que a pessoa pode fazer, até para evitar que outros conselhos obriguem a gente a se resistarem com esse tipo de administração, de engenharia e não permitam que nós possamos exercer nossa profissão, mas assim, que esteja uma forma que o exercício da profissão de computação seja livre. Eu conheço médicos que trabalham com informática, que são muito competentes, conheço pessoas que são matemáticos, que são competentes, engenheiros, eu acho que todo mundo aqui se for estudante deve ter tido algum professor de outra área, que em muitos casos é muito bom na área de TI. A gente vê aqui na própria Campus Party menino de 12, 14 anos, que são super criativos, quando você limita uma graduação para você fazer certas coisas na área de TI, você já lima dessa área de computação, aí dá a pessoa na fase mais criativa, que é na adolescência, no início da juventude, a ver se não tem uma graduação ainda, e é quando surgem muitos profissionais, muitas pessoas que se destacam nessa área. Então, assim, eu não vejo como você regulamentar a área de TI informando que somente quem tem um diploma pode trabalhar com TI. Acho que a regulamentação não deveria ser para isso, deveria ser uma regulamentação para valorizar o profissional da área, mas não para excluir quem quer que seja. Se eu vou, para a gente ganhar mais tempo para discussão, vou estar passando a palavra para o professor Bigonha. Muito obrigado, agradeço o honorário pelo convite. eu sou professor da UFMG, eu formei engenharia, e depois, em pós-graduação, passei para a área de computação. Eu estou representando aqui a sociedade presidencial de computação, quer dizer, eu exerço lá o papel de diretor de relações profissionais. A SBC vem discutindo esse problema da regulamentação da profissão desde a década de 70. é um assunto bastante antigo. A única coisa nova que tem nesse momento são vocês, sempre está chegando gente nova, interessado de entender o assunto. Bem, para deixar claro a nossa posição, a SBC é totalmente contra a criação de conselhos nos termos tradicionais para reservar o exercício da profissão na área. Quer dizer, nós somos contra o conselho, não somos contra regulamentação, porque há vários tipos de regulamentação. Nós acreditamos que a boa regulamentação seria aquela que delimita o que é a área e diz que dentro dessa área todos podem exercer a profissão. Entendemos que isso é necessário para a área se defender contra o avanço de outros conselhos, de outras áreas sobre a nossa área. é comum por exemplo o conselho de administração chamar para si atribuições que são dos profissionais de TI e dizer que essa área tem então uma reserva de mercado para aqueles que produzem diploma em administração. O mesmo ocorre na área de engenharia e trazer as atribuições de TI, de engenharia de software, etc, para a área de engenharia e em seguida estabelecer uma reserva de mercado. Nós precisamos ter uma defesa contra esse tipo de atividade. No momento que você tiver uma lei que define o que é área de TI e diz que nessa área a atividade livre, a interseção das áreas torna-se administrável. Ou seja, qualquer dúvida você tem uma lei que garante a sua defesa. Como eles também têm a lei que garante a defesa deles, um acordo vai ter que chegar a algum ponto. Então é importante que a área seja delimitada para que seja protegida, mas sem reserva de mercado, sem conselho. eu gostaria de explicar o porquê dessa posição da SBC com algumas transparências. A primeira é o seguinte, que conselho de profissão é conselho da profissão e não conselho dos profissionais. Não é função de um conselho de profissão como o CREA, o CRM de medicina, etc., proteger os associados, seria os profissionais. A função de proteção dos profissionais é do sindicato, representado aqui pela FENADADOS. É importantíssimo a presença dos sindicatos, porque essa ideia vem de muitos anos, eu creio que foi do século XIV, que começaram com essa ideia. De um lado, defende-se a sociedade, as chamadas guildas naquele tempo, do outro lado, tem o sindicato que defende os empregados, os trabalhadores, e tenta-se chegar num acordo de convivência para chegar num resultado interessante. É preciso saber isso, que criar um conselho para defender o profissional não é exatamente utilizar a instituição ou o conselho corretamente. É o sindicato que deve fazer isso. Um sindicato forte é muito importante para a área. Outra coisa importante é que quando você cria um conselho de profissão você vai fiscalizar a área. Para fiscalizar a área você tem que criar uma reserva de mercado. Senão a fiscalização da área fica impossível. Se qualquer um pode trabalhar eu não consigo controlar aqueles que estão autorizados como eu controlo alguma coisa? É muito difícil. Isso está de acordo com a Constituição brasileira. A nossa ideia de liberdade no Brasil desde o tempo de Dom Pedro I é de que o exercício profissional ele é livre. Qualquer um pode exercer a profissão que quiser. Mas existe aquilo que está escrito em vermelho ali que é uma ressalva dizendo o seguinte se a sociedade entender que em certas áreas ela deve estabelecer alguma restrição é possível que seja feito. É baseado nessa ideia que os conselhos começam a surgir. O segundo item da Constituição que eu coloquei que é importante é que ninguém pode ser compelido desse país a se associar a qualquer coisa. Isso está na Constituição. Você tem essa liberdade. E tem o seguinte também que garante o conselho é que livre associação com o sindical. Se quiser se filiar a qualquer coisa a um sindicato perfeito. Mas não pode ser obrigado a se filiar. Essa é uma história diferente. E tem um outro item importante que nós precisamos saber para poder entender o funcionamento é que existem certas ações no governo que só o presidente da república ou seja o executivo pode ter iniciativa. Aquele artigo ali diz que criação de órgãos do governo só o executivo pode ter iniciativa. Por isso como foi citado aqui não é possível alguém encaminhar um projeto de lei que não seja o executivo ao congresso nacional propõe a criação de um conselho de profissão porque é da iniciativa do presidente fazer isso. Como é que você tem que fazer? Você tem que convencer a presidência da república a criar um conselho aí o presidente encaminha ao congresso um pedido de criação desse conselho. Se isso não for feito não é possível. Recentemente o último projeto que está em debate no senado ele veio com a proposta de criação de conselho essa proposta foi cortada a de criação do conselho com base nesse artigo mas isso não resolve totalmente a questão do meu ponto de vista porque depois de aprovada uma lei que regulamenta a profissão sem o conselho é possível encaminhar pelo executivo a proposta de criação do conselho ou seja a questão no momento ela foi apenas dividida em duas partes primeiro regulamenta vários elementos depois se quiser pode-se criar o conselho se conseguir convencer o executivo disso bem o ponto importante é o seguinte a lei permite que sejam feitas restrições à liberdade do exercício profissional aí vem a ideia quando é que é lícito ou digamos seja razoável ou aceitável você restringir a liberdade do exercício profissional as razões são essas aí se você tiver uma profissão que ela seja de alta complexidade talvez restringir quem possa executá-la seja importante com a profissão de baixa complexidade por exemplo a de um padeiro ninguém pensa em regulamentar e fazer uma reserva de mercado porque as pessoas entendem da avaliação do produto da atividade do padeiro ou de uma cozinheira que não é tão difícil então isso não justificaria a regulamentação mas a informática sobre esse ângulo ela é complexa ela poderia justificar mas é necessário uma conjunção de outros elementos é que o serviço seja prestado diretamente ao cidadão e que essa prestação de serviço possa causar dano ao cidadão então você tem que avaliar muito bem quem vai prestar o serviço o exemplo clássico disso aí é a medicina se um médico vai fazer uma cirurgia você tem que avaliar a qualidade do médico antes dele iniciar a abertura da sua barriga antes que ele comece a cortar seu corpo porque depois pode ser muito tarde mas se a profissão gerar produtos é mais fácil fazer controle de qualidade do produto em vez de fazer controle de qualidade de quem faz o produto isso a gente faz todo dia por exemplo todo mundo anda de avião e nem tem medo mas qual é a garantia que você tem que aquele avião vai voar corretamente é pedindo o creia de quem projetou ninguém cogita disso o importante é que ele vai e volta todo dia você sabe e o piloto vai junto com a gente quer dizer você tem uma série de informações que diz eu vou entrar tranquilo porque isso vai funcionar ou seja é o controle de qualidade do produto e para o piloto voar a primeira vez fizeram um monte de teste de vento no chão quando viram que o avião tinha todas as condições de voar é que saiu para a pista porque o piloto também não é suicida ou seja sempre que o controle de qualidade do produto for possível ele é muito mais interessante do que o controle de quem faz o produto mas quando não for possível você pode ter que controlar o executor da atividade bem o caso da medicina se aplica nesse caso não em todas as áreas mas em uma parte das áreas a informática por exemplo não se aplica nesse caso na informática a população consome produto ela não consome serviços de informática de alto nível de alta qualidade que demanda formação em curso superior e eu nunca solicitei alguém para fazer um trabalho desse para mim acho que a maior parte das pessoas não então nós somos consumidores de produtos e grande parte dos produtos são importados a plataforma sobre a qual até os produtos brasileiros são desenvolvidos foram desenvolvidos fora do país você nem sabe por quem quem fez você sabe o nome da empresa ou seja mas se o produto funciona você o compra esse é o critério que utilizamos para ter acesso a produtos de informática não é saber quem fez mas muito mais saber se ele funciona e mais ainda se você regulamenta a profissão isso foi mencionado aqui você tem que dizer que diplomas de graduação habilita o indivíduo para exercer a profissão eu fiz um levantamento aqui tem mais ou menos 30 nomes de curso que existe por aí no país se você pega o projeto que está no senado 607 ele fala análise do sistema engenharia de software sistema de informação e processamento de dados 4 aqui tem mais de 30 ou seja quem detém esses diplomas legalmente estaria fora da lei não se encaixa na lei é claro que isso pode ser consertado mas você vê só a dificuldade que é tentar organizar ou disciplinar a atividade profissional num setor que classicamente é de livre atividade se você quiser regulamentar qual é o caminho regulamentar é fazer aquele artigo da constituição aquilo que eu citei que fala assim é livre o exercício profissional no país é respeitado o que a legislação estabelecer regulamentar é definir a legislação que vai restringir ou controlar as atividades da área regulamentar é dar um entendimento daquele artigo então o que você tem que fazer tem que mandar uma lei para o congresso nacional você tem que definir os diplomas que são necessários você tem que definir as atribuições do profissional certo você pode exigir que ele seja registrado em algum órgão o órgão pode ser o ministério do trabalho mas geral o ministério do trabalho ele não tem a energia de fiscalização devida ou então cria-se um conselho de profissão esse conselho normalmente tem energia necessária ele arrecada recurso dos filiados e usa esse recurso para manter uma infraestrutura que para controlar essa profissão agora para criar o conselho não pode ser na mesma lei tem que ser por iniciativa do executivo como eu disse no início e na criação desse conselho em geral ele tem uma sede federal e em cada estado tem uma sede regional e eles definem anuidades a serem pagas e definem multas e penalidades para quem exercer a profissão sem o devido diploma nós temos vários exemplos disso aí na verdade existe cerca de 60 profissões regulamentadas no país médico, advogado jogador de futebol taxista sommelier tem coisas bastante estranhas tem muitas dessas a metade tem conselhos de profissão outra metade não tem conselho de profissão simplesmente regulamentou a área definiu a área definiu algumas responsabilidades e não definiu um conselho controlador e existe profissões legítimas importantes no país não regulamentadas que é promotor juiz professor político informática que não tem nenhuma lei de regulamentação inteiramente livre bem no país fora do país a tendência é que a profissão seja livre Estados Unidos França Inglaterra não se cogita de regulamentar uma profissão de estabelecer reserva de mercado o mundo está funcionando dessa forma a área tem uma característica é um pouco diferente de outras áreas é que a informática muitas vezes funciona igual a língua portuguesa por exemplo todos os profissionais tem o direito de utilizar a língua portuguesa para executar sua tarefa escrever seus relatórios etc se os profissionais da área que seriam os formados em letras resolvessem regulamentar a língua portuguesa criando um conselho somente os profissionais dessa área poderiam por exemplo assinar um relatório técnico que estavam utilizando o português a informática é parecida todo mundo utiliza a informática médicos engenheiros advogados e ele não precisa de ter a autorização de alguém que tem um diploma específico essa é uma das dificuldades de você ter uma profissão mais fechada como é a medicina ou até a engenharia que a informática ela atinge a todos é uma característica diferente própria da nossa área isso é uma dificuldade bastante grande de se ter conselhos muito bem e como eu disse para defender os profissionais estão aí os sindicatos e ele sabe fazer isso muito bem agora é o seguinte podemos viver nessa liberdade do jeito que está é difícil por causa das ameaças eu vou listar aqui algumas ameaças importantes existem outras a primeira aí é essa lei de licitação quem é do ramo vai fazer projetos maiores acaba contratando ou sendo contratado pelo governo federal ou governos estaduais isso é invariável porque o dinheiro tem muito dinheiro lá e muita demanda essa lei é uma lei espessa é um texto enorme certo tem um artigo lá que fala o seguinte se for profissão liberal tem que ter registro em conselho para poder ser responsável pelo projeto como a informática não tem conselho o pessoal de informática tem dificuldade ele o indivíduo do edital ele nega aceitar a apresentação da oferta de trabalho com frequência alguém arruma um engenheiro que é parente chama o mais velho como eu que sou engenheiro certo para poder assinar o contrato isso é um absurdo certo é preciso ter uma lei que diz nesse caso não é necessário registro profissional porque a posição não é regulamentada então isso é importante mas isso constitui um embate jurídico com frequência na área de TI outra questão edital de concurso sempre que abre um concurso alguém pede um registro em conselho o edital é a lei de um concurso o que está escrito lá vale mas aqui tem que estar de acordo com a lei maior mas nem sempre as pessoas respeitam a lei maior e dá muito trabalho e dificuldade se o dono do edital falasse não vou eliminar esse requisito você está fora do concurso isso é ruim acontece com frequência o que mais? tem a questão dos outros conselhos a transparência sumiu aqui tem a questão dos outros conselhos principalmente administração e engenharia que avançam sobre a área tomando para si as atribuições o conselho federal de administração ele tentou fazer isso há 20 anos recuou e hoje ele diz qualquer empresa de informática tem que ser filiado ao conselho de administração que é mais leve já o conselho de engenharia tem no conjunto de atribuições do engenheiro todas as atribuições da área de TI eles não estão exercendo essa restrição de reserva de mercado por enquanto talvez porque não tem encontrado um ambiente propício de estabelecer restrição mas se você olha as resoluções recentes do CREA e do CONFER você vai encontrar desenvolvimento de software da aula de linguagem de programação tudo isso está incluído no elenco de atribuições do chamado engenheiro de computação e que pela lei somente eles poderiam exercer é claro que tentar fazer isso hoje pode até facilitar derrubar essas restrições isso porque seria completamente inviável bem é preciso então tomar providência para defender a área e as providências para defender a área que nós defendemos repetindo é regulamentar o setor definindo qual que é a área e dizer nessa área o exercício profissional é inteiramente livre independentemente de diploma e mais ainda é proibido qualquer conselho impor qualquer restrição o exercício da área nisso nós todos estamos de acordo que tem que incorporar todo mundo nesse mesmo barco e proibir com outro conceito isso aqui não pode há umas dificuldades do tipo assim fazer um cabinhamento estruturado isso é engenharia ou é computação ou informática o engenheiro fala isso é atividade nossa é do engenheiro eletricista então vocês não podem fazer quer dizer com a definição de uma nova regulamentação você pode dizer não a minha também permite portanto podemos fazer isso não é invenção não isso não é novidade você pega por exemplo engenharia química e químico existe uma zona cinzenta de interseção muito grande que os dois podem atuar e tem outras que só o engenheiro pode atuar muito bem um ponto importante né é isso aqui esse quadro aqui resume bem a nossa situação os números são um pouco discrepantes depende de qual é a fonte mas nós temos da ordem de um milhão de profissionais de TI atuando no país atualmente né uns dizem menos a softex há certos diz mais o sindicato de proximidade de São Paulo diz um pouco menos mas a média da próxima não é isso e mais ainda existem cerca de trezentos e cinquenta mil com diplomas em ciência de informação ciência da computação engenharia de computação análise de sistema tecnologia de proximidade esses diplomas clássicos mais ou menos trinta a quarenta por cento da população de trabalhadores a regulamentação do jeito que está ela tem o foco nesses trezentos e cinquenta mil e os outros setecentos e mil como é que ficam nessa você pode até no primeiro momento incorporar todo mundo com menos de cinco anos com mais de cinco anos na atividade muito bem e com que diploma você colocou muito bem quanto é o diploma tem trinta diplomas lá além disso são quatro engenharia de software sistema de computação ciência da computação e sistema de informação como é que fica já é um problema complicado e mais ainda e aí Obrigado.